A Comissão Municipal da Verdade A Comissão Municipal da Verdade A Comissão Municipal da Verdade ou foram perseguidas, ou foram prejudicadas, ou tiveram algum tipo de envolvimento com a repressão durante o período do regime militar aqui em João Pessoa, fez-se a opção pela coleta da história de vida daquela pessoa. Então, não foi apenas um depoimento que aquela pessoa trouxe à comissão de um período de tempo limitado, ou com mais de uma pessoa trazendo o seu depoimento. Optou-se realmente por colher a história de vida daquele indivíduo. Então, o que é que isso significa na prática? Então, tivemos, por exemplo, pessoas que deram mais de um depoimento. Cada depoimento durou mais de duas horas de entrevista, e mesmo assim foram vários depoimentos que aquela pessoa, por exemplo, trouxe. E, por história de vida, a gente realmente deixa muito aberto ao entrevistado, que ele, de fato, fale abertamente, enfim, na medida da vontade dele, ele traz-se toda uma trajetória da sua vida. Então, os entrevistados começaram realmente por alguns, enfim, dependendo do interesse, da relevância que o indivíduo via naquilo ali, da sua infância, da sua formação. Porque isso é muito importante para contextualizarmos a trajetória política daquele indivíduo, e, exatamente, por que que, a partir daquela sua trajetória política, ele teve algum envolvimento, alguma implicação? Por que que ele foi alvo de uma repressão no regime militar? Então, dentro dessa perspectiva da história de vida, o entrevistado não falava apenas sobre o que ele sofreu, mas ele tinha um leque de possibilidades de relato, de narrativa, um bem mais amplo. E, com isso, essas entrevistas, realmente, o tempo variou muito de pessoa a pessoa, e a metodologia, nesse sentido, foi diferente nesse aspecto. Centramos muito nessas entrevistas, mas também trabalhamos com pesquisas em jornais, com pesquisa nos arquivos do Congresso Nacional em Brasília, com pesquisas no arquivo aqui da Câmara Municipal, então, também com documentação que, de certa forma, nos municiasse também para as entrevistas. Então, a gente procurou fazer esse paralelo entre as entrevistas e aquilo que a documentação não oral nos permitisse. Então, mais ou menos, os trabalhos foram desenvolvidos nessa luta.